Idoso significa a bagagem da vivência, do traquejo, dos espinhos, das dores, da resistência, dos tropeços e barrancos geraram cabelos brancos da tinta da experiência. Idoso é mais prudência pelos passos e compassos, dos passos horas acertados e outros errados os passos que se passaram na vida entre chegada e saída, entre glórias e fracassos. Idoso é sentir cansaços, porém saber que é normal, pela jornada vivida de uma forma natural, é aceitar com atitude e envelhecer com saúde, para a vida é essencial. Do poeta Gonzaga Neto